Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, queremos agradecer a prontidão com que a Sra. Ministra da Agricultura veio ao Parlamento. De resto, é uma disponibilidade manifestada sempre, em todos os momentos, através das audições regimentais aqui nesta Comissão, mas também por via dos requerimentos dos Srs. Deputados. Sempre disponível e diligente ao serviço desta pasta tão importante para o país e com forte peso social e económico em Portugal. Inaltecer também a tranquilidade e a espontaneidade com que a Sra. Ministra se apresenta aqui hoje e o respeito que demonstra pelos Srs. Deputados desta Comissão e pela função deste órgão de soberania. Hoje ficaremos a saber aquilo que já foi esclarecido em comunicado e ainda de viva voz, também pela Sra. Ministra, quando questionada pelos Srs. Jornalistas. Temos a convicção de que hoje não ficaremos a saber nada que não soubéssemos ontem e não devêssemos saber amanhã. O que está aqui em casa é, de sobremaneira, uma manobra política, um adensar de uma situação e um aproveitamento de um caso que sim, gerou um problema, mas que foi clarificado e saneado com a admissão da Sra. Secretária de Estado da Agricultura. De resto, também o Sr. Primeiro-Ministro e também o Sr. Presidente da República deram o caso como encerrado. Em todos os momentos, a Sra. Ministra da Agricultura não deixou de trabalhar e de prosseguir na resolução das questões que envolvem os agricultores e o seu trabalho de todos os dias. Porque, na verdade, a agricultura não para e é bom sabermos que o Ministério também não parou, também não para, mesmo quando muitos o querem efetivamente derrubar. E uns que aqui se dizem amigos e outros que não se dão sequer ao trabalho de esconder o seu anseio, o seu desejo de que este Ministério seja derrubado. De resto, os dados de execução de políticas demonstram isso. O PEPAC é uma realidade. Os agricultores receberam e continuam a receber apoios extraordinários para enfrentar os efeitos da seca, os efeitos da guerra, dos incêndios, da inflação. E os programas são executados em articulação com as confederações, entre muitos, muitos outros pontos positivos que podemos elencar. Como é óbvio, os deputados do Partido Socialista não estão cá para fingir que não houve um problema. E bem pelo contrário, estamos cá para dar cumprimento a todas as competências que me são atribuídas pela Constituição da República Portuguesa, desde logo a competência de fiscalização. E, portanto, a primeira pergunta que se impõe é se a Senhora Ministra tinha conhecimento de algum envolvimento da Engenheira Carla Alves em processos judiciais. Por outro lado, importa também perguntar quais foram os critérios que presidiram à escolha da Engenheira Carla Alves para a Secretaria de Estado da Agricultura e qual o feedback que tinha do trabalho da Engenheira Carla Alves na Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte. E, por outro lado, se previamente à decisão de escolha da Engenheira Carla Alves, se esta foi questionada pela Senhora Ministra da Agricultura sobre eventuais processos judiciais e, em caso afirmativo, que informação foi dada pela Engenheira Carla Alves. Por fim, pergunto também se a Senhora Ministra antevê alguma dificuldade no desenvolvimento e na entrada em plena execução do PEPAC por causa desta situação. A Senhora Ministra tem estado na linha da frente em todos os desafios que têm surgido ao setor primário, desde a pandemia, à seca, à guerra, à inflação e o Ministério da Agricultura tem sido exemplo na gestão do PDR, dos fundos da PAC no geral e com um grande trabalho, em concreto, na negociação da PAC que nos traz ao PEPAC de hoje e isso é uma vitória também da Senhora Ministra. A oposição, ávida por um momento de maior mediatismo, tenta-nos desviar para caminhos sinuosos, mas a Senhora Ministra tem sabido escolher o melhor caminho, o caminho certo para este setor e saberá, com certeza, manter a eficácia das decisões que toma, sempre com objetivo em mente. O desenvolvimento do setor primário, de quem o trabalha e do país. Muito obrigado.